E segue o mantra Vejo caminhões e carros apressados A passar por mim Tô sentado à beira de um caminho Que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe Esse sol que queima no meu rosto O resto de esperança De ao menos ver de perto seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar Lago com isto Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Que eu existo Vem a chuva molha o meu rosto E então eu choro tanto Minhas lágrimas espinhos dessa chuva Se confundem com meu pranto Olho pra mim mesmo Olho pra mim mesmo Me procuro E não encontro nada Sou um pobre resto de esperança Na beira de uma estrada Preciso acabar Preciso acabar Preciso acabar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Que eu existo Estou morrendo Estou morrendo lentamente Só você não vê Que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira Esperando a vida inteira Por você Sentado à beira de um caminho Que eu existo Que eu existo Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Amém. Amém. Amém.